E aí eu fiquei, eu assinei, vou contar a história só pra você entender como é que foi Eu assinei lá, eu tinha 15 anos, todos os e-mails estavam Não abra, não abra, não abra, não abra, não abra, não abra esse e-mail, não abra esse e-mail E aí... Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui Nesse canal, Mayara e Maraís, o que é que haveria de oculto por trás dessa dupla Que eram grandes parceiras ali de Marília Mendonça Nos últimos dias nós falamos bastante a respeito da indústria da música E de toda a podridão que está por trás disso, do lado oculto, com mensagens subliminares Que a grande maioria das pessoas não enxerga Falamos exatamente a respeito do que houve com Marília Mendonça De muitas coisas que estavam ali escondidas E também do clipe de Gloria Groove Que supostamente poderia ter sido um aviso Se você não assistiu nenhum desses vídeos, recomendo que assista Pois a sua mente, agora, ela vai abrir ainda mais com esse vídeo sobre Mayara e Maraís Quais as ligações delas com tudo isso? O que haveria de oculto ali por trás delas? Juntamente com a indústria da música E o que é que você que é fã de todo esse pessoal ainda não enxergou? Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se, ative o sininho Pois eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui totalmente diferente Antes disso, eu te pergunto Você já começou a ganhar dinheiro com a internet? Já começou aí a aprender a trabalhar na sua casa ou de qualquer parte do mundo? As vagas do Despertar Digital estão abertas Esse é o momento de você começar a aprender junto comigo Já preenchemos mais da metade das vagas em menos de 24 horas Estou muito grato a todos E se você quiser entrar nisso em mais de 190 aulas E aprender literalmente como começar a fazer dinheiro agora Da sua casa ou de qualquer parte do mundo Sendo dono do seu próprio tempo Aprendendo a ser dono Sem vender o seu tempo pra ninguém a preço de banana Ganhando muito mais do que a média salarial Sem depender de um chefe Sem depender de uma empresa Ou nada disso Apenas de você, do seu esforço Podendo trabalhar da sua casa ou de qualquer parte do mundo Esse é o exato momento E é tão seguro que se você não gostar do treinamento Você tem 7 dias pra solicitar 100% do seu dinheiro de volta Sem burocracia Investindo-se de várias profissões Com o intuito de empoderar e encorajar diversas mulheres do Brasil Maiara e Maraísa Será que essa dupla está indo no mesmo caminho que Marília Mendonça? Será que as três ali seguiam o mesmo caminho? E um recado foi dado com isso que aconteceu No caso de Marília Mendonça alguns dias atrás Elas deveriam estar de olhos abertos Pois as informações que eu tenho pra passar pra vocês aqui São gigantescas E elas estão literalmente no mesmo caminho Eu realmente fiquei assim impressionado com tudo isso que eu vi Com todas as informações que eu liguei Que eu estudei Que muitas pessoas pediram pra eu fazer esse vídeo Realmente é impressionante Bom, é necessário que você entenda Que existem instituições que estão por trás da indústria da música Que controlam não só essa indústria Mas também a indústria cinematográfica Controlam a política Controlam a religião Controlam o dinheiro Controlam as finanças Os bancos Entre muitas outras coisas Para fazer com que as pessoas A grande massa Sejam massa de manobra Cantores Atrizes Atores Artistas Essas pessoas que atraem a atenção de muita gente Elas são marionetes desse sistema Assim como o próprio clipe de Gloria Groove Nos mostrou Marionetes E esse próprio clipe envolveu no caso A própria Marília Mendonça ali no meio Com as duas amigas ali Do lado Maiara e Maraíza Um clipe cheio de simbolismo Cheio de mensagens Que coincidentemente Se é que podemos dizer assim Foi lançado no mesmo dia Que o clipe de Maiara e Maraíza E Marília Mendonça No meio de outubro Os dois foram lançados ali No dia 15 de outubro Onde nós vimos as três vestidas ali No início de piloto de avião Coincidentemente batendo Com o que houve com Marília Mendonça No clipe de Gloria Groove Vimos várias mensagens que fazem referência A própria maçonaria Vimos o número 666 Vimos ela vestida de xadrez Entre outros detalhes que analisamos aí No outro vídeo Recentemente Maiara e Maraíza E Marília Mendonça Também postaram um clipe E curiosamente Estava recheado de simbolismo Observando de uma maneira bem rápida Nós vemos que elas realmente estão fechadas Tem um pacto Juntamente com essa instituição E como é que nós sabemos disso? Porque a palavra maçom significa construtor Elas estão ali fazendo uma referência Aos construtores Uma construção Ali claramente vemos que elas estão oferecendo aquilo Aos construtores Vimos ali uma seta para cima Vimos uma seta para baixo Onde podemos determinar Que elas estão fazendo uma duração Totalmente satânica e oculta Ao príncipe das trevas Idolatrado dentro da maçonaria Que no caso é o próprio Baphomet E por que eu posso dizer isso? Porque além de elas estarem fazendo Uma duração aos construtores Como eu disse A palavra maçom significa construtor Nós vemos ali o próprio bode Atrás delas Um bode Numa obra Uma mão para cima Uma mão para baixo Uma seta para cima Uma seta para baixo Isso é um grande ritual Para atrair a atenção das pessoas E fazer com que elas vejam Aquelas mensagens subliminares Recebam essa energia E aceitem isso E gostem cada vez mais disso Ou seja Mensagens que estão sendo passadas ali Com músicas que as pessoas gostam Trazem uma carga espiritual podre e negativa Em uma duração Ao próprio Baphomet Parece loucura Mas elas escolheram colocar um bode Elas escolheram fazer ali Uma obra Uma construção Dedicaram isso aos construtores Colocaram estranhamente Placas para cima Placas para baixo Tudo planejado E as pessoas não enxergaram Mais interessante que isso É um vídeo que eu vou assistir Com vocês aqui agora Onde elas estão dando Uma entrevista Para o Primo Rico E aí A situação fica muito estranha Pois ela fala de contrato Ela fala de valores Ela fala de dinheiro Nem o próprio Primo Rico Entende Diretamente Assim O que elas estavam Querendo dizer ali Mas podemos descobrir Algumas coisas Vamos assistir juntos aí Para que você possa então Entender o que eu estou Querendo dizer E se você Conhece pessoas que gostam Desses cantores sertanejos Compartilha esse vídeo Pois da mesma forma Que foi feita a adoração De Bafomé Agora no clipe delas Nós já havíamos visto isso Com o próprio Gustavo Lima Quem é que se lembra Ele fazendo a própria Referência ali Ao Bafomé Será que tudo isso É mera coincidência Eu sou louco aqui Ou estamos vendo Tudo isso aí Com nossos próprios olhos Vamos assistir a esse trecho Dessa entrevista Para que a gente possa Fechar o nosso raciocínio Veja aí O meu investimento inicial Na minha carreira Foi coisa de um milhão e meio Foi só isso E é um investimento muito baixo Falando de sertanejo E tal Amiga Então me fala mais sobre isso Como assim No caso de um milhão e meio Como que foi esse dinheiro Esse investimento é o quê? Onde foi investido? É muito rápido Foi uma planilha Assinei um contrato Com um escritório Que a agencia Com um investimento Com um investimento de um milhão e meio Se você assistir vídeos Da Marília Mendonça De dez anos atrás Você vai ver O quão pobre Podemos dizer assim Aparentemente ela era A pessoa naquelas condições Com a aparência dela Inclusive a gravação dos vídeos Mostra Que não havia um milhão e meio Dela ali Para ela investir O que aconteceu Alguém Encontrou ela naquela época Fez-lhe uma proposta Ofereceu isso e aquilo Assinou um contrato Como ela vai falar aí E essa pessoa Investiu um milhão e meio Na carreira de uma garota Com quinze anos Beleza Vamos continuar Com um escritório Que a agencia Já agenciava a carreira Do João Neto Frederico Já tinha alguns artistas lá E aí Eu fiquei Eu assinei Vou contar a história Só para você entender Como é que foi Eu assinei lá Eu tinha quinze anos De idade E o meu primeiro projeto Como que ele te Vamos voltar até um pouquinho Como que ele te encontrou? Cara Um cara Que gostava demais Do meu trabalho Mandou uns e-mails Para ele Todos os e-mails Estavam Não abra Não abra Não abra Não abra Não abra Não abra esse e-mail Não abra esse e-mail E aí Caramba Não abra esse e-mail Não abra esse e-mail Começa a ser uma história Muito estranha A gente percebe Claramente que o Primo Rico Está tentando entender O que que se passou Um fato curioso também De observar É que aparentemente A roupa Aqui De Uma delas aqui Da dupla sertaneja Está Mais ou menos Com a mesma roupa Aquela de Gloria Groove Lá no clipe A queda E curiosamente Aí eu assinei Nesse escritório Na work show É o escritório Que eu estou hoje Com 15 anos de idade E meu primeiro trabalho Como cantora Foi viver com 18 Então parte desse dinheiro Do investimento O que que ele fazia Ele me mandava Um dinheiro Que era como Se fosse um adiantamento Por mês Por mês Para eu Pagando as contas Dela Dela durante 3 anos Realmente Entre muitas outras coisas Está ficando Está ficando claro E aí a gente tem agora O checkmate Para a gente Desvender essa história Atacada final Vamos ver aí Naquele caso O nosso empresário Era o Jorge Do Jorge Matheus E a gente fazia músicas Para o Jorge Matheus Assim já Meio que aqui E a Marília Era a retaguarda Do Jorge Matheus Agora elas dizem Que o mesmo empresário Era o mesmo empresário Do Jorge Matheus Curiosamente Aqueles dois Que estavam ali Em um show Onde jogaram Uma camisa da maçonaria Para eles Mais especificamente Da Ordem de Molay E eles Colocaram ali no palco Como se fosse algo Extremamente grandioso Prega para o Jorge 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 A porra Não mais que eu estou ali Eu não tenho certeza De presença Porra de mim Não Fica Essa camisa É uma camisa Da Ordem de Molay Um dos braços Da própria maçonaria Aonde adentram pessoas E homens mais jovens Esse símbolo É o símbolo Da própria Ordem O qual ele colocou ali Para exaltá-lo E para fazer com que Muitas pessoas Voltassem seus olhos Aqui Todos eles Juntos A podridão Esse vídeo E mais uma vez Se você quiser fazer parte Do meu treinamento Ainda temos vagas abertas Com 90% de desconto Agora é a hora Estamos para finalizar E eu acho que é muito válido Para que você possa Literalmente Mudar de vida E controlar a sua vida A partir de agora Vale muito a pena Valeu pessoal Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau